O que hoje eu tô querendo O alvo é você, e não demora pra chegar O que hoje eu tô querendo Se liga, sua mulher é exata Independente, desacompanhada Que tal aceitar minha proposta? Só não foge, que eu te pego Do jeito que tu gosta Um best, pode vir agora Um best, meu poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda a madrugada Um best, pode vir agora Um best, meu poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda a madrugada Afim de provocar De eu não botar pra arrasar Que hoje eu tô querendo O alvo é você, e não demora pra chegar O que hoje eu tô portendo Se liga, sua mulher é exata Independente, desacompanhada Que tal aceitar minha proposta? Só não foge, que eu te pego Do jeito que tu gosta Um best, pode vir agora Um best, meu poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda a madrugada Um best, pode vir agora Um best, meu poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda a madrugada Você é meu por toda a madrugada Um best, pode vir agora Um best, meu poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda a madrugada Um best, pode vir agora Um best, meu poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda a madrugada Oh 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 O que é isso?